E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador Vou estar trazendo para vocês aí hoje um vídeo falando sobre o que? Como editar os aplicativos no botão Home da TV LG Hoje estou aqui com uma televisão LG 7310 com controle óptico, tá? Mas esse vídeo serve para a televisão NanoCell ou então até mesmo para as televisores anteriores a esse modelo de 2019, 2020 e até mesmo alguns modelos de 2018 que utilizam esse controle Vamos lá Quando você pega esse controle na mão aqui, ele tem uma casinha, não tem? Você aperta essa casinha Quando você aperta essa casinha, aparece essa barra aqui embaixo, certo? Só que às vezes você não utiliza tantos aplicativos que estão aqui no começo e sim os que estão aqui atrás e você vai fazer a edição trazendo esses aplicativos aqui para frente Vou mostrar como é que faz Você tem um lápis aqui, não tem? Clica nesse lapisinho e vem aqui ó Modo de edição Edição inteligente Os apps na página inicial são organizados automaticamente para exibir aplicativos mais usados primeiro Quando você clica aqui, ele automaticamente mostra como vai ficar Olha como está diferente aqui de baixo Você aperta o aplicar e ele vai estar mudando tudo para frente aqui Como você utiliza Assim, os aplicativos você utiliza mais, né? Vamos dizer assim, ele vai passar aqui para frente Vamos lá Coloquei aqui Já está organizado Pode perceber que o YouTube está aqui e os outros aplicativos que eu utilizo mais Agora Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que dá para fazer aqui no modo de edição É como se fosse um bônus aí para a galera Você aperta aqui esse lápis E você tem o outro modo de edição Adicionar canal do YouTube Você pode acessar rapidamente seus canais favoritos do YouTube Adicionando-os à página inicial O que acontece? Você vai fazer o seguinte Você vai Colocar aqui para adicionar um canal que você assiste, tá? Por exemplo, eu vou colocar o meu canal aqui Porque o YouTube também não vai cobrar direitos autorais de mim mesmo, né? Vou colocar aqui, ó Para vocês verem E eu já deixo o convite aí para você se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E também deixar aquele belo like aí Para a gente estar crescendo no YouTube Já deixando aí o... Um agradecimento, né? A todos os inscritos, tá? Que já se inscreveram também no canal aí Quase em mil pessoas É... Vamos lá Eu vou colocar aqui direitinho Olha lá o nome do canal E vocês vão ver o que vai acontecer, ó Vai aparecer o canalzinho ali para mim, ó Lembrando Não é só um canal só não, tá? Se você quiser colocar dois, três canais que você assiste Às vezes você tem criança pequena E gosta de assistir vários canais aí de desenho Você pode estar procurando Daí você fala Mas não pode ter vários canais com o nome de manual do instalador? Sim Mas o primeiro que aparece aqui você vê em cima Tá vendo ali aquele logo? Aquilo é do meu canal Se não fosse do meu canal Eu iria procurar nos outros aqui assim Até achar aquele logozinho Ou então O número de inscritos Corresponde ao que eu estou procurando Então o que eu faço? Aperto um OK no controle Esse botãozinho do meio E olha lá o que vai acontecer Olha ali embaixo Já apareceu o meu canal Aí eu venho aqui Coloco aqui na frente Certo? Ou posiciono onde eu quiser aqui Dei um OK Ele vai aparecer E dou um retornar Aperto essa tecla Quando eu apertar Já vai ficar em evidência Olha que legal Todos os vídeos do meu canal Estão lá Daqui a pouco esse vídeo aqui Que eu estou fazendo Vai estar lá também, né? Mas então Tá aí, ó Mostrei duas coisas Que você pode fazer aí Tá? Para otimizar aí Deixar melhor, né? Essa barra home Aqui para você E ter um televisor LG No caso Esse 7310 Um ótimo televisor Tá? Para quem quiser adquirir uma TV Aí é um excelente televisor Tá? LG é uma marca Que a gente É... Não precisa nem ficar Falando muito, né? O pessoal já conhece Já, né? Então assim Um ótimo televisor Lembrando que aqui Tem vários vídeos Dessa TV Como ajustar a imagem Como fazer outras coisas Aí na televisão Que você pode estar assistindo No canal Que tem vários vídeos Tá bom? Também tem vídeos da Samsung E outras coisas aí no canal Tá? Agradeço desde já Quem está assistindo E... É isso aí Até o próximo vídeo E muito obrigado